olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e neste vídeo a gente vai fazer um gameplay do sky rusher tá aqui tô vendo que é um jogo de nave alguma coisa assim acabei de baixar tô seguindo a mesma linha dos vídeos anteriores de só jogar pela primeira vez gravando gameplay e vamos ver o que que vai sair aqui vamos lá então aqui eu tô vendo tô vendo aqui um caneco aqui uma taça do outro lado que será que é isso aqui vamos clicar aqui para ver que pode ser a tais que é o modelo do avião é isso que tem um disco voador aqui eu tenho um que que será que é isso aqui um caça disco voador tem um aviãozinho mais simples e aqui eu tenho alguma o que que é isso aqui cara nossa caramba vamos pegar aqui o mais a não não vou ter como pegar não só tem como pegar a primeira opção porque o resto tem aqui uns 200 dinheiro eu não sei como que ganha esse dinheiro dinheiro para comprar então vamos no primeiro aqui mesmo basicão tá vamos ver como que volta agora a voltou tá e foi nossa já me dei mal já level falhado vamos dar um de novo caramba velho opa mamãe ah tá tô pegando a mãe tô pegando a mãe do negócio aqui meu deus caramba negócio é frenético ligeiro meu deus caramba meu deus caramba velho do céu aí é difícil esse é difícil hein já começa numa velocidade negócio ali que você difícil de você olha só caramba velho é muito difícil vamos fechar aqui o anúncio tá vamos ver meu caramba velho pegou raspão raspão passei 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 velho passei eu passei olha só é difícil mas são bem curtinhas aqui as as fases e esse agora é mais difícil tá vamos ver preparar ponta-fogo opa não quero avaliar agora de novo será que não tem como virar ela de novo vamos lá opa é complicado complicado vamos ver se a gente passa opa raspão passei 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 e ele passou e ele passou e ele passou nível 2 clear level 2 clear let's go let's get started vamos começar uh 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 uuuuuh uuuuuhuuhh uuuuhh uh Ai, mano Vamos lá de novo Essas gradezinhas são Coisa de louco, velho Vamos lá Nossa, parece que está mais rápida agora, não? Caramba, velho Opa Agora está difícil Agora está Muito difícil de passar Olha, numa Velocedão Não, agora está impossível Acho que eu não vou conseguir passar daqui, não Eles deveriam O jogo é novo ainda, eu acho que Deveriam diminuir um pouco a velocidade Aqui Porque isso aqui para nível 3 Está muito difícil, cara Olha só, caramba Hum Quer ver o que eu passei? Passei Passei ainda Agora imagina o 4 Quero nem ver Vamos lá Faltou uma musiquinha Que não jogo aqui Skyrush Para quem quiser jogar Morri Para quem quiser jogar Só ir lá na Play Store E digitar Skyrush Vai estar Vou colocar no título Para vocês saberem Como escrever certinho Beleza? Então vamos mais uma 1.004 Meu Deus Uma guardia Uma gacha Uma gacha Uh, passei Passei Uma vantagem é que as fases são curtas Aí ele não fica tão difícil Vamos lá Essa Cada vez mais difícil Meu Caramba Agora não vai passar daqui Mas de jeito nenhum Agora ele já passou de raspão Ai, ai Ah, aqui não vai dar Não, tá sem condição Olha só A velocidade Isso aqui Quando você pensa em desviar Você já bateu É, galerinha Não tá fácil não Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Pelo menos Passar esse nível aqui Uh, passei Seis agora Vamos lá Vamos lá Meu Deus Agora o negócio vai Movimentando agora Mais difícil ainda Vamos lá Meu caramba Caramba Vamos lá galera Torçando pra mim aí Galera Ah não Sem condições Nível 6 Sem condições Mas é isso aí pessoal Tô ficando por aqui Tô vendo que eu não vou conseguir passar mesmo Tá falando com quem? Não tô falando com quem? Não fala comigo Vamos encerrar com um anúncio aí Até mais Se inscreva no canal Se você gostou do vídeo Tá? Se quiser mais vídeos como esse Deixa um comentário aí E até o próximo Valeu!